Alô amigos, estou aqui para mais um vídeo falar aqui do BM Now aqui pedir a toda uma força para o canal, se inscreva, dê um like, compartilhe para continuar mandando vídeo aí para vocês, ok? Aqui você vai ganhar 200 moedas BM você vai colocar sua... no começo vou deixar o link você vai colocar sua carteira o MetWallet aí vai adicionar o seu... vai clicar aqui em uma seta para lá vai adicionar seu telefone e vai vir um código para você aí você vai... esse código aí no código vai vir um link, um link para você para você baixar o aplicativo e ganhar 200 moedas aqui vai estar sua referência aí você confirma no grupo Telegram também aqui para eles mandarem notificações para vocês aqui... tá vendo? eles vão mandar um mais notificações para vocês agora eu nem sei se tem que botar alguma coisa aqui, deixa eu ver se precisa botar algum código... a joy me quebrou... deixa eu ver se... se muda alguma coisa... é... acho que tem que botar o código aqui no Telegram aí você junta aqui... aí o que você faz o... manda para os amigos aqui né... e é isso pessoal... agradeço aí a todos... fui! e aí